Sabe por que eu escolhi Century? Porque eu sempre escolho o melhor para mim. Resolvi mudar para um cigarro com baixos teores de nicotina e alcatrão. Mas procurei aquele que me desse também o prazer de fumar que eu queria. É, por isso eu escolhi Century. Assim como escolho o que eu gosto de fazer. Century, você sabe escolher o melhor.